oi 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 tudo bem eu sou lares mais e hoje eu vou fazer mais um vídeo quando eu vou ter um vídeo de perto eu vou ter com esse joguinho aí ó que vocês gostam é limonjano mas eu tenho que falar um aviso que eu vou ter no limonjano eu não vou fazer mais vídeo no leque com o do ato comprei o lobo do ato comprei o lobo do ato comprei o lobo do ato que muitas pessoas gostam comprei ela que eu joguei na minha infância em 2018 só que eu tô jogando o clássico vou jogar o clássico eu comprei essa aqui ó tá vendo eu achei bonito mas antes eu amei essa aqui eu disse que eu queria comprar o cavalo árabe e o servo o lobo do ato a roleta me ajudou para eu decidir comprar o lobo do ato então eu decidi né então eu amei esse novo animal porque vocês amam o lobo do ato então foi isso espero que gostaram até a próxima um beijo minha gente